Eu falei assim, não, seu foco é o outro, aí ele virou e falou assim, aí tem hora que eu penso assim, o que que ela não fica logo com o Thiago, o que que ela não fica? Mas porque você era a primeira, não adianta você dizer que não, mas todos, todos, eu sou a minha de todos, eu lembro, né, as crianças conversam mais comigo, assim, elas são aí que eu era o foco de todos, nem com grito, não sei do que tem, que eu já. Mas o mais desse que, desse eu acho que não, eu acho que sim, antes de eu foar contigo, eu acho, mas tá assim, tô sempre voltando pra você, ele não serviu pra mim, ele não serviu pra você, mas é porque a nossa cama também é do lado, que aí a gente, aí a gente, eu também ficava nessa cama, se esqueceu, não vem, eu não sei o que foi. Oi. O que foi no dedo? Cortei. Com o que? Ficou no cabelo. Ah, quer pôr um band-aid? Vou pegar lá. Ou, um adesivo. Vai virar. Não, não. Bota um antiséptico e um adesivo. Obrigado. Espanha. É, mas ele é muito, porque aí quando eu brinco com ele, assim, aí ele meio que dá uma afastada, sabe? Aí quando eu paro, dia assim, que eu passo do lado dele, nem olho tudo, ele paro, eu fico me olhando, aí eu olho também. Botou foi desodorante, olha aí, eita porra. Ai, queria pranchar meu cabelo, mas tô com preguiça. Ai, eu vou passar uma pranchinha no meu também. Eu vou passar, porque é o jeito. Rodrigo Faro vai vir, né? Se os outros não me querem, tem que me arrumar um pouco dele. Mas você sabe, e eu acho muito, tipo, assim, o mais bonito, do tipo de homem que me atrai. Só que aí depois que ele falou que tava encantada pela Cláudia, eu perdi abraço. Porque eu sou assim, um gostoso. Isso aí, tipo, segunda opção de ninguém, entendeu? Aí quando eu vi que os meninos tava todo mundo na turma, não era assim, mas eu... Eu não gosto, mas eu tive o nome que me atrai, é o Carlinhos. Não beleza física, hein? Eu disse, porque eu não gosto de homem. É o Carlinhos, é meu menino, é safado. É, é, é. Só que tem que ser safado que ninguém. Ele tá fazendo a minha certinha, sério. Safado. Não bota pra arrumar, né? Não, não. Alta tá fazendo bem belíssimo, não tô entendendo. Por que será? Cadê a tua outra mão? Você tá fazendo o que aí? Ela sempre começa e não... Ela sempre começa e não... Oi, Isis, você não ia dormir? Não, não. Não escutei. Sim. Tá acostumado, né? Isso aqui te lembrou alguma coisa? Eu vou te dar pra tirar o meu barrigo, por isso que eu tava cheio demais. Tá boi. Tinha entendido como é que tá aí embaixo? Parece que a comida não desceu. Meu amigo Charlie Brown. É, você pode tirar ele pra dormir, sabe? Não, mas eu queria bater saco pra bater... Baracar isso aqui, rapaz. Engraçado. Já não sou bom de ficar indo muito na academia ali ainda com isso. Pra mim é meu irmãozão. Eu nunca vi ele assim como... Não, eu também, assim, tenho uma consideração pelo tio. Tanto que na escada de afinidade, é lógico que o tio... Ah, é. Tava afinidade. Entendeu? Eu confio nele. Assim... Ele é o que me passa proteção, confiança. É, não, eu também. Eu também sou assim com a tia. Na escada de homem e mulher? Eu também sou assim com a tia. Mas... Toma banho no instante, já tomando, foi? Não tomou banho agora não, parceiro. Oi, você acorda, vamos lá fazer o que? Fazer o que? Ah, o cabelo? Ah, mas ficar aqui sem beijos na boca é difícil, né? Sem carinho, né? Eu acho. Somente carinho de homem e mulher, né? Não, carinho de homem e mulher. Ah. Foram com o batom carinho, isso. Vai a gente ao cabelo hoje, não? Esperando secar. Eu não quero que tá uma foto de a menina lua. É, vai espantar os muruinhas, muriçoca. Como é que chama? Os pernilongos. É, não. Você reposta que coisa do Japa ou do Thiago. E botaram o que ali? Se duvidar, uma guspe. Não, você tem. Aí eu já brinquei. Eu vou aproveitar do corpinho. Eu já brinquei. Tava cantando a música do Lansantana lá na cozinha, né? Eu falei, eu tô apaixonada. Aí eu brinquei com o Caril e falei assim, tô apaixonada. Ele lá falou, mentira, né? não tô apaixonada, tô brincando. Aí o Carril, é mesmo, Flávia, não sei o que lá, não é pelo ti? Ela falou assim, não vou falar por quem que é. Aí, assim, você sabe, né, que aqui na casa, ninguém pode ficar com você por causa do ti. Aí eu falei, não, e eu também nunca faria isso. Eu acho que o Dan já fala para o Alonco e para ele, eles são muito amigos. Porque se fosse ele, ele diria que era, mas ele não diria que isso, a única menina que ele ficaria era Claudinho. Mas, se eu não ia falar alguma coisa. Agora o ti vacilou, não era pelo defável na frente do mundo. É. Porque ficou ruim para ele. Porque o ti é mais ingênuo, né, o ti não tem a maldade assim que os outros meninos têm. Ele é muito aberto, assim. Ele é um amor. Meu irmãozinho. Eu gosto, porque até deu uns dois fora nele, que ele me encheu o saco ontem hoje, sabe? Aí eu dei uns dois fora nele, depois eu fiquei arrependida. E aí faz uma cara de brava, né? É. Não, aí eu tava ali, aí eu falando sobre provocar vômito, né, que o gastro disse que não pode, que faz mal, porque estraga todo, né, o aparelho digestivo, por causa do suculado. Aí eles começaram a, tipo, me corrigir, como se eu tivesse errado. Aí eu falei, eu sou burra, mas não sou tanto, não. Aí ele começou, você tem complexo de inferioridade. Começou, ah, minha filha. E eu fiquei calada para me discutir, porque eu gosto dele, né. Aí ele o carro, eu, não, vocês que são donos da razão. Eu também não consigo brigar totalmente calada aí, mas eu peguei, ah, que retalha. Por isso que eu tava brava com ele, não era porque eu tava de cara apaixonando dele. O que é que tá com essa cara de bunda? Porque ele sabe o que ele fez. É. Pai, fica quieta, Gabi, que o assunto chega com o logócio. Tchau, eu vou embora, então. Brincadeira, Dan. Oi, Ben. Mas tem que ter outra funcionária junto. Incentivo? Hoje eu vou me arrumar. Tem que ter outra funcionária junto, porque essa aqui é retraída quando tá sozinha. Não dá? É. Ah, é que não dá, não sou muito fã dele, não. Obrigado. Colocou o band-aid aí? Eu tenho respeito por você, filho, que bom, né. Sim. Não tem que ser uma boa mais. Falando nisso, hoje é dia de eu me arrumar para o meu amor. Vou até pranchar os cabelos para ele. Ai, eu não suporto pranchar cabelo. É, hoje é dia. Hoje é dia, deu. Que horas devem ser agora, mas de quatro e pouca. Será que ele vai me elogiar de novo? Quatro e pouca, cinco horas agora. Os meninos da casa não elogiam, mas o Rodrigo Faro elogia. Nossa, Gabi, como você tá bonita hoje, não é tão bonitinha. Será que ele vai dizer hoje de novo? Ai, meu Deus. Agora a Viola deve estar querendo me matá-la. Ah, parece. Ela sabe que é brincadeira. Ai, quem foi que me perguntou? Você ficaria com o Rodrigo Faro? Pergunta de alta, tá lá na Cisério, mas é lógico que se ele fosse solteiro. Vou me arrumar, mas eu vou preenchar o cabelo. É, tu que fez, é um palhaço. Tu que eu vou roubar um japa. Eu aposto. Eu vi quem fez. Eu vi quem fez. Tio japa, que elas ganham. Você sabia? O teu tipinho é do japa fazer isso. E aí comer nessas porcaria o tempo todo. Oh, ri. Bom, boy. Olha que eu tenho que sair, cara, dormindo com um negócio de bolinha. Ah, essa máscara da menina. O cara dorme rindo, brother. Ele tá acordado. Não, um beijinho na boca dele. Cansei, brother. Eu acho que eu sou a participante mais... Uma empadinha de camarão agora, né? Eu sou de shows, tá? Por se desenhar, imaginar. Cansei também. Ah, mas também aconteceu que eu vou rolar a parede. Não deu, né? Ah, não, é. Vocês falam, mas eu gosto. Meu fato, manda ela, não sei quando você será aí que... Ela disse assim, não que você... Não, não sei se eu vou dormir. Já vai. Já vai. Já vai. Já vai. Já vai. O ponto que você puder ficar aqui, vai ser melhor pra você, né? Aí ela aconteceu, seria que você bota um silicone num aparelho e pronto. Eu disse, não, vou dar a ser de novo. Mas é, um siliconezinho, é um aparelhinho. Nossa senhora, o que é isso? Você tá rotando? Rio. Eu o quê? Amiga, fazer planeamento só depois da parede. Eu o quê, cara? Você fica olhando as mulheres daí, ou... Eu lembro, eu lembrei de uma piada. Ah, amiga. Tu arranhou o rosto? Um aparelho só... Pô, não sei, tá falando aqui, mano. Foi calo na mão? Não sei, cara. Eu me dava umas dessas com calo na mão, brother. Deve ser então. Eu mandava aqui assim, eu falava, não, arranhei minha cara com o bagulho. O que cortou o cabelo pra você? Ela, ela? Você... Eu queria cortar outra coisa, mas ele não... Você, o jaco... Não, você não entendeu. Eduardo, mão de tesoura. Não, aqui tá bem cortadinho, bem... Problemático, mas eu espero que eu tô abarrado. Ah, já vai começar... Já, já? Já, já deve ser umas 5, 6 horas. Nada, menino. Eu tomo remédio 3,5. Deve ser umas 5. 5 horas, 6, 6, 6 e meia estrava, gente. Ai, meu Deus. É uma hora e meia pra tomar banho, hein? É, não, não, não começou nem a montar nada aí. Não vai montar que ele já tá pronto, só levar o palco. Não, quando confinar, aí vai ouvir um toque-toque. Então, daqui a pouco já, já vou confinar. Toque-toque-toque. Agora eu vou ficar olhando a cabeça de todo mundo que eu cortei o tempo todo, brother. Agora eu fiquei doce. Não sei se... Deixa eu tirar o volume aqui, ó. Eu tava dizendo, mas... Vai ter jeito. Mudando salão, cortando a minha cabeça mesmo. Corta mais um pouquinho. Nossa senhora. Corta mais um pouquinho ainda. Não, mas já tá bom. Não, mas pode cortar mais um pouquinho. Não, mas já tá bom. Corta mais um pouquinho. Não é minha, pô. Posso lavar a cabeça. Sim, é eu. É, tem que lavar a cabeça mesmo pra depois mesmo. Dá uma sentada. Ah. Essas mãos lavando a cabeça. Olha o Jéssica que ele fez. Não, é pra lavar a cabeça mesmo. Eu tô falando que delícia. Essas mãos lavando a cabeça. Foda, né? Foda, trava. O Jéssica que ele se arruma. Rodrigo Faro vai chegar. Ah, 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 ah. Você vai rodar. É isso que você quer, né, safado? Que bom dormir, né? Nossa, dormi lá fora. Acordei congelando. Vou ter que pintar o cabelo. Claro, não vou pintar essa porra não. Essa porra toda branca. Olha o cabelo. Ai, gente, homem grisalho é um chá. Grisalho com seus 40 anos, mas é mesmo. Não vou deixar, não vou ficar pintando mais não. Eu acho. Resseca o cabelo também demais, mano. Amiga, grisalhos com seus 40 anos, não com seus 27. Porque aqui, onde tem mais, onde tu pinta. Mas toda vez que tu rasca, tu dá uma renovada. Em cima não. É só produto, tá de produto, 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 produto. O cabelo vai cair. Meu irmão, larga essa porra. Fica bom. Achei eu vou assumir mesmo, eu tô velho. Velho, pobre, solteiro. Pobre também não, mano. Pobre duro. Dá mesmo? Pobre e duro. Pobre e duro, então. Tire, foca, vai piar. É isso, cara. Olha o bobo, olha o bobo. Gabi, essa calcinha que esse absorvente aí tem. Oi, ele puxou minha roupa. Ih, olha o tamanho do meu... Não, o OB é lá dentro, não dá pra ver. Ah, eu vi aqui. Viu? Ah, ela lá. O quê? O OB, vocês sentiam que eu acolhava com a OB, a gente pra adiós. Tava assim. Não tava. Tava assim que deu pra ver a... Não, era a aba branca por dentro. Ah, ele é absorvente. Tinha absorvente, sim. O OB é a linha. Só o saca que pode ver, ele que sentiu... Isso era o meu modo. O quê? Ai, eu tô mesmo assada. Não encostou na cara dele? Não. Você não encostou? Não. Você tava... E eu tô com calcinha da vovó, porque pra ficar menstruada, eu tenho que usar a calça mesmo. Tu vai ter essa cara de pau de assumir, que não encostou? Eu aguardo. E tu? Ai, meu Deus. É assim que as pessoas se revelam. De novo? Amiga. Mamãe, peraí. Não, não é possível. Cara, quem é? Não sou eu. Japa. É o Rodrigo. Ó. Não. Não sou eu. Obrigado.